Então, fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight e a partida a seguir que vocês vão ver foi capturada de uma live stream e eu estava jogando com a streamer Badzinha, nas quais que não sai o nome dela, e a SWF dela, muito gente boa, o Empty, o Zan, todo mundo ali, muito gente boa, entrei na SWF dela pra jogar um pouquinho, na live dela inclusive, e eu também estava fazendo live na mesma hora e esse vídeo foi gravado dessa live, esse vídeo ficou muito bom, principalmente pelo finalzinho, que ficou épico, cara, que dá o título deste vídeo, bom, então eu espero que vocês curtam, fiquei com o Rio Billy ali um tempinho, eu lopei ele e tudo mais, mas a cereja do bolo, assistam até o final galera, que vocês vão ver muito, quem curte sobrevivente vai curtir o vídeo, bom, e a minha build sobrevivente é a seguinte, Dash Hard, né, padrão, eu quando estou machucado posso apertar um botão do meu teclado aqui no caso, o E, e eu dou um Dash pra frente, quando eu dou esse Dash pra frente, eu ganho 60 segundos de exaustão, porém, eu fico completamente imune durante esse Dash, um DSzinho só pra gente evitar aquele túnelzinho, né, caso seja deshulcado, né, tirado da Hulk e um Killer me foque, me derrube e acabe pegando dentro do tempo de 60 segundos, eu posso acertar uma skill check e sair dos braços dele, tem aqui também um Bored Time, né, trabalho em equipe aí, evitar aquele possível Killer Camper ali e tal, um perk extremamente bom, extremamente meta, a gente pode tirar um sobrevivente do gancho no raio de terror do Killer e se o Killer bater nesse sobrevivente, o sobrevivente não cai, beleza, e tem aqui também o Unbreakable, que eu recupero, né, eu me recupero 25% mais rápido e também tenho uma vez só durante a partida a chance de me levantar sozinho do chão, um perk que eu botei agora na build, não costumava usar ele, mas botei agora. Bom, então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like no comentário, se você não me segue na Twitch, link na descrição, link no comentário fixado, falou, falou e eu fui, tamo junto. Tranquilo demais, mano, marquei a bad, é, mano, mano, Drake, a tranquilidade só vem do game, pior que cra... Acredita, Red, que o Drake tinha Dead by Daylight e ele excluiu da conta dele, Dead by Daylight? Parabéns, Drake, novamente pra você, é um brinco. Ah, se ali tem Maker Choice. Não dá notificação pra ele pular na janela, mula. Sim, ele deu, ele pulou a janela com o Shift. Tô ouvida louca. Ah, é, você vai se ouvir da morra. Achei, eu tô tirando. Tô no tirador do quadrado. Toma. Joguei umas oito hoje com o meu bombom. Em set. Tem uns caras pro louco. Looping, 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 meu Deus, não tem looping aqui. Caralho, você tá segurando ele, morto? Mentira. Não acreditei, devia ter usado Dead by Daylight. Saindo, em que a gente tá fazendo gerador na minha reta. Dez conto. Não é bom, tão bom, Drake. Posso botar lá embaixo. Eu fui no... Tentar ir no mercadinho aqui da rua, tava fechado. Aí eu fui num bar, né? No bar, sempre as coisas mais caras. Paguei numa coca de um litro e meio, dez reais. E no energético de 250 ml, dez reais também. Tá vindo pra cá. Tá comigo. Tá comigo. Respeitou a pallet. Vai bater? Errou no vento. Acertou. Acabou de sair o meu exposto pra voltar de novo. Tá comigo. Não, filho. Eu não derrubo o pallet assim. Me cura aqui já, viado. Agora eu derrubo. Errou no vento. Caiu no bait da vaca. Pulou. Será que ele vem? Não. Eu sabia que ele ia fazer a volta. Filha da mãe. Agora eu caí. Tá indo nos dois que tão fazendo gerador. Eu chamo pra mim. Eu não caí ainda. Fica no gerador. Se eu cair... Se eu cair, eu saio só vindo o gancho. Terminando aqui. Hoje ela tá no CS. Fazer isso aí. Eu não sei onde é que tem outro. O outro tá nessa reta aqui da minha esquerda. Eu já tinha que começar. Opa, urubu branco. Obrigada pelo rage. Tô fazendo outro, velho. Aqui a gente tá quase terminando um aqui. Eu acho que tais. Tá muito rápido esse gerador aqui, cara. Ah, não. Tais de... Caralho, velho. Olha a velocidade do gerador. Tem um aqui na esquerda. Ah, não. Ali já tá mais adiantado, né? Ele tá vindo em mim. Ele me largou. Acabou de me largar. Tem em mim. Tem em mim. Chorou. Puta que pariu. Tá na metade aqui o outro gerador. Tá na metade aqui o outro gerador. Tá dentro do tempo. Corre pra dentro do tempo. Corri, corri. Eu tô me encurando aqui, mas eu chamo ele pra mim. Eu não caí ainda. A gente tá terminando o último. Não, nem foderam que ele deu de cara pra você, velho. É, mas é foda esse azar, velho. Eu não parei, eu não parei, eu não parei. Eu não ganhei nem joaquimpo, velho. Calma, calma. Puta merda. Ai, se você tivesse comigo ia terminar. Eu achei que ele ia vir por dentro do tempo. Ele não me achar, eu tiro. Eu também. Ah, eu já ia tua última, cara. Eu achei que tu tinha mais uma. Não vem. Tá, se tu conseguir sair daí. Tô no gerador, tô no gerador. 95. 96, 97, 98, 99. Corre. Nossa. O Imbit já tá no outro portão, já. Sim, eu tô te vendo. Não, ele vai ver, ele vai ter lisão daqui. Não, ele foi pro outro portão. Eu tenho o BT. Ele não me viu aqui em cima, acho que ele viu. Não, acho que não. Acho que não. Ah, ele entrou no templo. Ele entrou no... Metade. Fava-se quem puder. Tá aberto aqui. Nossa, foda que o outro aí é muito longe. E eu vou cair. É aqui pra praça, viu? É lá do outro lado. Então ele foi pra dentro do tempo com ele. Não, não era um, não era um. Cai. Errou a serra. 360. Ah, já vi, já vi, já vi. Fala merda. Errou a serra de novo. Teve que bater, eu tenho dead hard. Nossa, ele tomou dois, 360. Essa daqui vai pro canal. Olha aí, vixi, apareceu. Ah, tá. Nossa, véi, eu não tinha aqui na minha partida. Caralho. Esparro malagrima aqui do olho. Urubu, novamente, obrigado pelos vídeos e pelo host, viu? Tamo junto. Galera, deixa eu falar aí na live do Urubu. Deixa eu falar aqui pra vocês. ancestral EDAdadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada다dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadapu.dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada